Olá, tudo bem? Seguindo a nossa matéria aqui do solfejo, então, vamos solfejar as notas musicais. Número 1, então, página 16, na apostila de violão. Então, nota dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Desceu agora, si, lá, sol, dó. De novo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, dó. Uma coisa bem legal que você poderia estar tentando fazer também, era o solfejo melódico, que é já tentando entoar essa nota aqui, não precisa ser na nota correta, mas no intervalo, né? Vamos supor que essa nota aqui é difícil, eu sei que é complicado, mas é um exercício possível. Vamos supor que a nota dó fosse aqui, é essa altura, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, dó. Então, esse é o tipo de conhecimento que exige-se, por exemplo, num coral, que a pessoa pegue a partitura e ela consiga entoar as notas sem o auxílio do instrumento. Isso, com certeza, ajudaria muito no coral, ok? Então, é uma ideia que você pode fazer. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, dó. Pode conferir a nota se está correta no teclado, né? Também. Então, é um algo a mais aí. Isso chama-se solfejo melódico. É quando, além de você falar o nome da nota, você ainda fala dentro da altura, tá? Ajudaria muito, assim. Mas não é obrigatório, é uma coisa, um plus, né? Bem mais difícil de fazer. Próximo aqui. Dó, sol, né? Toda vez que a gente tem uma nota de dois tempos, a gente fala um prolongamento. Dó, sol, fá, mi, ré, dó, mi, sol, dó. Dó, sol, fá, mi, ré, dó, mi, sol, dó. Tentando fazer o solfejo melódico dos intervalos, você aqui daria uma quinta, né? Uma quinta justa. E aí, você poderia ter uma musiquinha que ajudasse a lembrar desse intervalo, né? No caso aqui, é aquela música do Superman, né? Dó, sol, fá, mi, ré, dó, mi, sol, dó. Então, esse seria o solfejo melódico. Eu não conferir se a nota dó está exatamente, porque cada nota musical tem o seu valor medido em hertz e ela tem, sim, uma altura específica, tá? Mas eu, o importante para nós aqui é o intervalo. Então, dó, sol, fá, mi, ré, dó, mi, sol, dó. Como eu disse antes, não é obrigatório isso. É um plus, né? Se você quiser levar a sério esse negócio de solfejo. Mas o importante é falar as notas. Dó, ó, sol, fá, mi, ré, dó, mi, sol, dó. Certo? O número três agora. Sol. Quando tem quatro tempos, a gente faz só, ó, ó, ó. Sol, ó, ó, ó. Fá, mi, ré, dó, mi, sol, mi, sol, dó, mi, sol, dó, mi, sol, dó. Sol, ó, 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 ó. Fá, mi, ré, dó, mi, sol, mi, sol, dó, mi, sol, dó. Sol, ó, 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 ó. Fá, mi, ré, dó, mi, sol, mi, sol, mi, sol, dó. sol dó mi sol dó sol fá mi ré dó mi sol mi sol dó mi sol dó entendeu que que a gente consegue tocar a música meio que na hora assim que fez esse tipo de trabalho não tem segredo é é trabalho né o número 4 dó ré mi sol si sol mi fá agora já deu uma complicada aqui dentro essa nota se ré dó sol mi dó lá sol dó dó ré mi sol si sol mi fá ré dó sol mi dó 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 ré mi sol si sol mi fá ré dó sol mi dó lá sol dó já ficou bem difícil a leitura disso né a melódica dó 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 com o nome da nota, você tem que saber no papel primeiro, aí depois que você sabe bem no papel, aí você vai para o instrumento, né? E a última aqui da página 16, número 5, a apostila de violão, né? Dó, si, dó, lá, dó, sol, dó, fá, dó, mi, dó, ré, dó, dó, sol, dó. Aí pegou uma nota pedal aqui, pode ver que esse dó agudo, ele fica se repetindo, e vai descendo as outras notas, né? Dó, mi, sol, dó, dó, si, dó, lá, dó, sol, dó, fá, dó, mi, dó, ré, dó, dó, sol, dó. Dó, si, dó, lá, dó, sol, dó, fá, dó, mi, dó, ré, dó, dó, sol, dó. Dó, si, dó, lá, dó, sol, dó, fá, dó, mi, dó, ré, dó, dó, sol, dó. Beleza? então chegamos ao final da página 16 aqui da apostila de violão ok, falando sobre o sofejo das notas, agora que você pratique bastante nessa página e também nas suas partituras quando você for estudar uma partitura primeiro faça bastante sofejo ok e aí você vai conseguir um resultado bacana ok, até a próxima, tchau